Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com a de Warzone 2 E meus amigos, no vídeo de hoje eu quero te mostrar um loadout meta insano da Season 2 do Warzone 2.0 Principalmente, a gente tá olhando aqui no mapa Ashka Isers, né? Que é o mapa de ressurgência, a nossa nova Rebirth Galera, olha só o que aconteceu Saiu um patch note ontem, surpresa, ninguém sabia disso De repente, eles nefaram o RPK de novo, tá? Deram basicamente um recuo vertical nela, um recuo horizontal E diminuiu o dano em algumas distâncias Ou seja, mais um nerf da RPK A Fennec foi bastante nerfada, a Fennec hoje não é mais a melhor SMG, tá certo? E, principalmente, a Kastov 762 e a TAC-V também foram nerfadas Então, depois disso, olha só quem ficou em grande destaque A Iso Handlock, como a gente já mostrou recentemente Ela já era uma arma extremamente poderosa Já competia muito forte com a Kastov 762 e com a TAC-V aí pra essas médias distâncias E agora, mais do que nunca, a Iso com certeza é um meta pra jogar em Asuka Islet E aqui eu vou combinar com ela aquela shot que vocês sabem que é quebrada Todo mundo tá reclamando Só que eu tô trazendo o loadout do Tony Boy Então é a shot do Tony Boy, cara, roubadaça O loadout dele é muito forte, muito forte mesmo E vocês, inclusive, no vídeo de ontem perguntaram O que é que tinha colocado naquela arma Pra poder ter ficado tão forte daquele jeito E agora eu vou te mostrar Olha só, vem aqui comigo Já tá aqui, ó Até marcada como minha favorita, ó Meta Asuka Cara, Isozinha Handlock extremamente poderosa, cara Muito forte Se você já viu ela aqui Já sabe mais ou menos como é que é o loadout dela Com alguns ajustezinhos que eu vou mostrar pra vocês agora E quem não viu, cara, aproveita Copia esse loadout que ela ainda tá mandando bem demais, tá? Tem grande destaque nessa Iso jogando dessa forma Mas antes, meus amigos Se inscreve no canal, ativa o sininho Você dá muita moral pro nosso trabalho fazendo isso, tá? E eu te agradeço muito se você puder fazer Sua inscrição, seu likezão aí, ó Comentar o que você achou das armas Uma dica construtiva pra melhorar o canal Afinal, tudo isso aqui é feito pra tentar te ajudar Pra melhorar o conteúdo pra você, tá? Então tudo isso é muito bem-vindo E eu te agradeço demais se puder fazer isso Beleza? Então vamos aqui, ó Na Iso, basicamente Eu uso uma lente Porque a lentezinha de ferro dela Realmente é muito ruim, tá? Cronimini Pro Ou se você quiser uma lentezinha de Pouquinho mais um Também pode ser interessante Um OPV4 Que apesar de ser o mesmo zoom Ela basicamente dá esse aspecto, né? Eu até gostava, inclusive, dessa mira Mas a Mini Pro puxa a mira mais rápido Você pode utilizar, por exemplo Outras miras um pouquinho de 3.4 Já que essa arma é muito fácil controlar o recuo Mas claro Como eu sempre falo pra vocês Desde a época do Orson 1 Mira é uma parada individual A lente você escolhe a que você quiser Beleza? Então vamos lá No cano Fielder T-50 é o melhor de todos Na boca O Harbidge D20 Tá? Se você não tiver ele Utiliza o Ecoless Que algumas pessoas não têm desbloqueado Mas estou preferindo utilizar ele nesse momento Dessa forma O acoplamento Empunhadura Aceifadora 56 Tá? A F-TAC-56 Tá mudando muito bem Essa arma tá uma delícia de jogar, cara O feeling dela é muito bom Ela tem um TTK extremamente forte Lembra quando eu falei no vídeo dela Comparando com a Kastorv 7.2? Que a Kastorv, o que ela tinha de vantagem? O alcance de dano Era um pouco maior E foi justamente o nerf, ó Redução no alcance de dano Então elas agora estão muito próximas uma da outra E cara Entre a Kastorv e a Iso A Iso é muito mais fácil de jogar A Iso também é muito mais fácil de jogar Do que a TAC-V Por isso que ela, na minha opinião Hoje tá sendo a minha preferida Pra jogar dentro de Ashka Iso Você pode continuar jogando de RPK ainda Tá? E todas as outras que eu falei Elas foram nerfadas Mas ainda continuam excelentes armas Só que nesse momento Tá tendo um grande destaque Então o meta de Ashka Iso Na minha opinião Tá sendo justamente as duas armas novas, cara Coincidência ou não Elas duas vieram muito fortes E os ajustes estão sendo feitos Pra que elas se tornem mais fortes ainda Vai ter umas gameplayzinhas aí Pra vocês verem E terem noção do que eu tô falando Aqui, ó Na Chrono Mini Pro Eu coloco tudo pra longe Aqui, ó Menos 2.25 E desço pra velocidade de apontar a mira Menos 1 1.65 Tá? Peguei boas skills Juntando com essas duas armas E cara, essa 12 Ela tá imoral Sério Ela tá muito forte Você tem a opção De não gostar da 12 Mas assim Eu prefiro a opção Que eu não saia perdendo Com outros inimigos Por isso que eu faço Esses vídeos da 12 Pra vocês Tem gente que odeia De ver que a 12 Tá popular Não gostam de ver a 12 forte Cara Tá no jogo É pra usar E aproveitem Porque na hora que é nefada Ela também já vai de caixa Tá? Aqui, ó Alcance de dano Mais 0.14 Se você ficar teimando Contra a 12 Vamos dizer assim Lógico Você pode jogar com a arma Que você quiser Isso é muito pessoal Mas cara Quando tem uma arma Quebrada desse jeito Você vai passar muita raiva Tentando Vencer algo quebrado No jogo E isso é complicado Complicado mesmo Acredite Já passei muita raiva E aí acabei Me unindo a esse lado Da força, tá? Aqui é o fim mesmo De recuo Mais 0.15 Vamos lá Foi no ajuste aqui Agora eu vou colocar Num hardbeat de D20 Esse loadout aqui, ó Coloca totalmente Pra velocidade de projetos Mais 1.0 Aqui, ó No ajuste de boca Eu coloco pra descer Apontar a mira, né Velocidade de apontar a mira Menos 0.32 Então desce só um pouquinho Tá bom? Os ajustes nessa arma Ele é um pouquinho É um pouquinho esquisito Você puxa demais Ela quebra completamente Realmente ela vem Bem estranha nesse sentido Eu já tinha até falado Inclusive no outro vídeo Que a ceifadora 50 Olha só Você vai colocar aqui, ó Estabilidade de mira parado Mais 0.26 Tá bom? E aqui Na estabilidade de recuo Mais 0.34 Cara, realmente É uma arma muito fácil De jogar Muito fácil mesmo Ela tá com grande destaque Nessa CISO E não é à toa Aqui, ó 45 projetos Você não tem ajuste, tá? Esses são os ajustes dela Pra vocês E aqui, galera É a 12 Do Tony Boy, cara Exatamente o loadout dele Quando eu vi Eu falei Caramba Inclusive encontrei ele Em uma partida, cara Ele me matou Porque eu falei Não, peraí Essa 12 Tem algo a mais O cara tá usando Alguma coisa Tornando ela melhor Apesar dele ser Muito melhor jogador Que eu, claro Mas a 12 dele Realmente deixou o personagem Muito mais rápido E muito mais velocidade Então eu vou mostrar Pra vocês No laser Você coloca um laserzinho Aqui, ó Laser de hipfire, tá? O G3P04 E aqui Ao invés de colocar um cano Ou a boca Você vai colocar Tudo focado em mobilidade Tirar a coronha Tá? Aqui, ó O ferrulho Dashbolt Pra ter mais cadência Projetos 12 projetos Se você quiser botar 25 Tudo bem Mas vai ficar pesado E assim O loadout dele É exatamente esse daqui, tá? 12 projetos E a munição Bafo de dragão Calibre 12 Nesse caso Só dois Tem ajustes Esses ajustes Eu fiz de forma pessoal, tá? Não tenho acesso Aos ajustes que ele fez Basicamente Mas aqui, ó Dispersão De disparo Mais 34.55 Mais ou menos aqui Nessa média aqui Mais ou menos Tá bem E aqui Menos 0.26 Fechou? Pra velocidade de movimento Durante o tiro livre Isso aqui é bom Você ficar pra um lado E pro outro E essa arma é no hipfire Então é muito boa E a dispersão de disparo Pra deixar um tiro mais concentrado Realmente É um loadout muito bom E muito eficiente A munição aqui, ó Bafo de dragão É aquela munição de fogo Você vai colocar Você tá de projetos Mais 6.39 Mais ou menos 6.40 Nessa faixa aqui, tá? E aqui no alcance de dano Você vai colocar Mais 0.38 Prontinho Tá aqui Só são esses dois ajustes O restante não tem o que ajustar E nesse cartucho De 12 projetos Tá? Essa arma realmente é muito forte Porém Ela mata bem até uns 10 metros, tá? É uma 12 É quebrada Mas isso é quebrada A curta distância As caixas Pegou ali 20 a 40 50 a 50 metros Joga de ISO Vai ruxar numa casa, meu irmão? Saca essa arma aqui Que você vai ver o estrago Que você vai mandar Contra os seus inimigos, tá? Depois comenta aqui embaixo O que você achou Quando testar esse loadout É isso, meus queridos Fica uma gameplayzinha aí Realmente Essas duas armas juntas Estão poderosíssimas Estão destruindo demais E na minha opinião São as melhores escolhas Do momento Pra você jogar em Asuka Pode ter algum ajuste depois Pode ter algum nerf Como aconteceu o nerf ontem Enfim A gente Toda vez que isso acontecer Eu atordo isso pra vocês Beleza? Então é isso, meus queridos Um grande abraço Muito obrigado Por todo o apoio e suporte Fui É porque tem ela Padrãozinha do chão Aí Tem, tem 20 minhas Tá pedindo, pô Peraí Tem spawn protecto Mas vai com calma, pô Alvo destruído É o barizinho do alvo A equipe tá dentro do alvo Inimigo abatido Não, não é De costa Martei ele Outro nisso Mano, tá cheio de cara aqui dentro Meu Deus Cara, olha essa deusa Cara Cara, a gente Tá no back Tá balnei Um aqui Tá no outro Tá bom Eu fui trabalhando Olha o cara Coroinha aqui Ah, não tem gameplay Essa cara Meu Deus Eu vou ser xingado Nisso aqui Eu tô certeza Tá aqui comigo Tô escutando Olha isso Muito bom Joguei